Tem altura, beleza, parou a carreira por quê? Eu me casei, mas eu perdi meu marido. Ah, sinto muito. Absoluta. Ela é esplêndida, maravilhosa. Sim, entende? Fiz que menos. Deixa eu tirar minhas conclusões. Angel, você sabe como funciona. Ganha por trabalho. Desde que eu comprei agência, trabalho não falta. É desfile, foto, comercial, presença. Mas você sabe, aqui uma modelo como você tem que fazer de tudo, compreende?